E no trânsito eu faço Dá pra viver E surge essa ideia de que dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Meu pessoal É isso aqui que eu quero cantar Porque antes eu tinha tido uma conversa com o Rick Sobre uma música, um clipe que eu não queria fazer Tipo, cara, eu não vou fazer um clipe dançando assim, amor Desculpa, não vai rolar E eu não sei se eu fui muito debochada Se eu me expressei meio mal Ele disse, pô, então você quer cantar então Então me fala o que você quer cantar Eu falei, então tá, pera Vou lá, compor E já volto E aí eu volto com Era Uma Vez Foi, a gente fez uma reunião Com o diretor do clipe Com o mestre, talentosíssimo E tinha uma música Que era uma música mais pop Que tinha um rap e tal E era a ideia de um clipe Onde eu dançava Sorry Calma, vou ter que me recompor E você é brava Você consegue ser cínica? Totalmente Acho que é uma das especialidades É porque você foi Não, sério Calma Não vi Aí Enfim Eu tinha que dançar na música Era muito engraçado pra mim Imaginar eu dançando em cima da mesa Pra um cara Tipo Não vai rolar, Rick E aí eu tento dizer De uma forma mais Tipo Ah, não é sobre isso aqui Mas eu não consigo, sabe Aí você fala como? É como eu disse O empresário Como que funciona Quando ela tá brava assim? Assim? É assim? É assim? Eu disse Não vai rolar Não vou fazer Ótima ideia Porém não Hoje não Confaram E aí ele me manda essa Tipo Poxa Eu tô aqui com o diretor No meio da estratégia de lançamento Você manda essa Então se não é isso que você quer cantar O que é que você quer cantar? Essa foi a terceira música lançada Por eles Era uma vez? É Foi Mas também tem a ver com o seguinte Quando eu chego no Midas O Rick me recebe Sem saber usar um fone Sem saber gravar Sem saber fazer um nada Super crua Muito crua E eu sou muito grata a ele Por tudo isso Porque ele me entregou isso Ele foi me inserindo Primeiro por essa parte da música Que é a mais bonita Então eu tava lá Num excelente estúdio Eu tava lá com profissionais incríveis Numa estrutura incrível E podendo Tipo sonho, né? Podendo experimentar Só que eu componho Há mais tempo do que eu canto No sentido de que eu escrevo Há muito mais tempo E aí quando eu resolvo Que eu vou me expressar Através da música Eu demoro um tempo Pra entender como transformar O que eu escrevo em música Esse Um ano de bar Até que eu chegue E viajar é preciso Então Eu também Eu entendo assim Que foi muito confuso Me receber E receber uma artista Que compunha rap E samba E várias sonoridades Isso aqui é mais rock Isso aqui é mais urbano E como que organiza isso esteticamente Né? Óbvio Mas é porque era aquela fase De experimentar Era meu laboratório E eu acabei confundindo a galera Com esse laboratório Mas fico feliz Porque isso quer dizer Que tava bom O que eu tava oferecendo Que até parecia Que era o que eu queria oferecer Sempre, né? Mas não Era só uma compositora Se divertindo Assim Depois o Rick entendeu Porra, como entendeu? Mas É Nasceu dessa Dessa provocação Digamos assim De Ah, então Me fala o que você quer cantar Então o que você quer cantar Aí você foi pra uma sala Lá do místico? Não, é Eu fui pra minha casa Muito puta da vida Vencendo Quem é isso? Que a nossa relação Também era muito assim Muito intensa E aí eu vou pra casa Pensando Ah, então é isso? Então eu vou falar O que eu quero cantar Mas não sabia também Aí você muito puta Fez essa música muito fofa É, na verdade assim Muito puta Não, não fiz a música muito puta Na verdade eu tava Num momento muito ruim E aí Mais confusa Do que eu tava Não dava Era um momento ruim Relações ruins Uma puta pressão E agora Ah, então diz O que você quer cantar Desse lado aqui Foi assim Eu pensei E aí O que eu quero cantar E eu saquei Que eu quero cantar Coisas reais Pra pessoas reais Eu pensei O que é real Pra mim agora E eu senti a saudade De ser feliz De um dia Que todo dia era bom De chegar com mais pureza E aí nasce esse processo De perguntar pras pessoas Porque já Minha música já tem Um propósito coletivo Então não é só Sobre Sobre a minha história E sobre mim Eu começo a dividir E pergunto E aí Do que você sente saudade? A pergunta Era feita As respostas eram quais Assim na média? Normalmente era Eu sinto saudade De ser criança Sinto saudade De ser feliz Sinto saudade Da infância Sinto saudade De não ter boleto De qualquer coisa Que era da vida adulta Eu pensei É Todo mundo sente saudade Daquela época E a gente queria muito Crescer E aí a gente cresce E a gente queria muito Voltar lá atrás E viver aquilo de novo E eu fiquei com essa Internalizando isso Sabe? Refletindo sobre Essa sensação de Eu quero muito Ser adulto Eu uso o salto Da minha mãe Querendo crescer Eu quero ter um trabalho Eu não vejo a hora De fazer 18 anos E aí tipo Fiz E meu Deus Alguém me tira daqui Sabe? Eu quero ter um trabalho E aí